Salmos de número 42, está escrito assim, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Eu vou ler de novo para esse versículo entrar na nossa alma e ficar. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco ou na cadeira, já quebramos alguns protocolos, então pegue na mão de quem está do seu lado, mas é para segurar a mão da pessoa, é isso. E aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem Aleluia. Isso, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, este santuário ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre patinga nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta noite, Jesus. E fala conosco. E fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Fale para quem está do seu lado e pergunte ao irmão, você está pronto para uma grande viagem? Diga, uma viagem só de ida. Para dentro do coração de Deus. Pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? O tempo passa e acaba indo embora toda a energia que a gente tinha quando jovem, a vitalidade acaba se esvaindo. E o que resta é a maturidade. E não há nada melhor do que a maturidade. Digo isso porque dia desses, pastora, eu estava pregando num evento, e no final do culto chegou um grupo de jovens e falaram assim, pastor, nós amamos a pregação, mas que saudade da época que o senhor estava uns pulos no púlpito, uns golpes de karatê, né? Aí eu olhei para ele e disse assim, eu também sinto saudade dessa época. E não é que eu não tenha mais ânimo para fazer. Eu não tenho mais condições físicas de fazer. Eu fui tentar dar um pulo esses dias, travou a coluna. Ha, 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 porque não é você, Bocó. O relógio do tempo, como eu preguei aqui da outra vez, ele não para nunca. Então, que Deus nos dê sabedoria para vivermos o melhor tempo da nossa vida, não o passado, nem o futuro, mas o tempo presente. Amém? Quando eu abro a minha Bíblia aqui no Salmo de número 42, eu tenho uma revelação muito profunda que Deus dá através de Davi. Na verdade, esse Salmo é um poema que saiu do coração do maior músico do Velho Testamento, o maior poeta da Bíblia Sagrada, que era o grande e poderoso rei Davi. Interessante é descobrirmos a história de como e por que este Salmo foi escrito, e de que forma aconteceu a história que vai ser narrada para nós aqui. Esse Salmo, desde criança, eu sempre tive muita paixão por ele, até porque não tem como esquecê-lo. Houve um período da igreja brasileira que nós cantávamos uma música sobre a Córcia todos os dias, e tudo por causa de uma banda mineira, diante do trono, que transformou em cântico, assim como a Córcia segue por águas, e todo mundo deve se lembrar disso. Mas esse Salmo, ele passou a ser diferente na minha vida, e fazer parte da minha vida, num momento de muita luta, num momento de uma dificuldade sem tamanho. E eu acredito que o que eu vou falar aqui vai trazer bálsamo sobre os corações, porque eu estava notando, enquanto a pastora Mônica apresentava, que isso aqui não é um culto comum, está parecendo uma convenção de pastores, né? Tem mais pastor aqui do que em convenções por aí. Então eu acredito que Deus trouxe esses companheiros e essas companheiras, para ouvirem algo de maturidade. Gritos e pulos são bons, e eu amo isso, mas nós vamos deixar para outro dia. Quando eu ouvi ela anunciar esse grupo de profetas que vieram, eu falei, Senhor, o que acontecerá hoje à noite aqui? O Senhor disse, anuncie que haverá um grande batismo nessa noite. E eu logo fui falar com Deus, batismo com o Espírito Santo? O Senhor disse, não, haverá um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Então quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque o céu vai descer baixinho aqui sobre nós. Alguns anos atrás, eu passei por um vale muito grande. Aliás, eu quase não consigo lembrar os momentos da minha vida que eu estive fora do vale. Quem me acompanha há muito tempo sabe. E os meus vales, geralmente, são muito profundos. Tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Quando não é no Jornal Nacional, é no Fantástico. Fantástico, revista, veja, jornais, etc. E muitos amigos, sempre quando me encontram, dizem assim, como é que você aguenta? Teve um pregador itinerante muito querido, muito amigo meu, que ele colocou um apelido em mim. Ele me chama de Highlander. Não sei se tem alguém aqui que lembra do Highlander. Highlander era o guerreiro imortal, né? Podia fazer o que fosse com ele, ele estava vivo. Só não podia arrancar a cabeça dele. O restante ele se recuperava com muita facilidade. E eu perguntei para ele, por que você me chama de Highlander? Ele disse, porque você, entre todos nós itinerantes, é o sobrevivente dos sobreviventes. Já se levantaram contra você mil de um lado, dez mil do outro lado, e o Senhor te manteve de pé. E isso não é mérito humano. Isso acontece quando Deus tem algo na vida de um ser humano. Porque homens conseguem colocar vírgula na sentença que Deus escreveu para nós. Às vezes conseguem colocar ponto e vírgula na sentença que Deus escreveu para nós. Às vezes conseguem colocar um hífen, um tracinho. Mas eles não conseguem colocar um ponto final na vida daquele que tem uma vocação divina. Então eu quero crer que nessa noite Deus trouxe aqui para me ouvir pregar sobreviventes. E eu tenho certeza que esses sobreviventes vão sair daqui um pouco melhor do que entrar. Tem algum sobrevivente aqui? Então dá um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pregador aqui. Mude a música, Beto. Essa violência que eu passei, ela atingiu a minha família, atingiu o meu ministério. Vocês devem se lembrar do que eu passei no ano de 2013, naquela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 90 dias de jornal nacional, 90 dias de perseguição. O movimento LGBT aqui do Brasil todo se movimentou e se espreitaram contra a minha vida em todos os lugares que eu podia chegar. Depois eu mapeei e descobri que eles tinham no Brasil 257 ONGs. Imagine, 257. Uma média de 10 ONGs por estado brasileiro. E todas essas ONGs eram abastecidas com dinheiro público. E a briga deles comigo era só essa. Não era por isso, nem por ar, nem por b. Era por dinheiro. Porque como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu só fui descobrir isso no final, o Gleico, do meu mandato, como presidente, que com uma caneta minha, uma canetada minha, eu cortaria todos os recursos que esse movimento tinha. E eu não tinha noção disso. Só fui descobrir no final. Aí no final eu já estava para lá de Bagdá, uns três coqueiros. Estava atordoado, abalado. Mas Deus nos deu vitória naquele momento. Passaram-se um ano. E num final de ano, o caldo entornou. Eu não sei se você sabe, né? A nossa mente, ela é composta de janelas. Janelas de inteligência. E o desespero não é um sentimento. O desespero é um demônio. É um demônio que vai fechando as janelas da nossa inteligência. E quando a nossa inteligência se esvai, o que sobra é o instinto. E muitos seres humanos têm o instinto de matar para sobreviver. E outros têm o instinto contrário. Ele tem o instinto de se matar, pensando que vai ter uma vida melhor depois dessa. E já já você vai compreender por que eu estou falando tudo isso. E eu me lembro como se fosse hoje, no mês de novembro de dois anos atrás, eu entrei em uma crise, em uma depressão profunda. Até então, para mim, depressão, como crente pentecostal criado dentro de igreja evangélica, depressão, para mim, tinha conotação espiritual, tinha fundamento espiritual, tinha opressão espiritual. Para mim, era uma construção do próprio inferno. E eu acreditava piamente que se orasse, que se jejuasse, a depressão ia embora. E foi o que eu fiz. Eu orei, eu jejuei, e a depressão não foi embora. Ela começou a aumentar. E eu não sei se alguém aqui já teve a infelicidade de ter sido atingido por uma depressão. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Porque a depressão faz com que os seus olhos passem a ver as coisas de maneira totalmente distorcida. As cores perdem a alegria. A comida perde o sabor. O perfume não é mais cheiroso. Não há mais vontade de estar em público. O desejo é se isolar, se esconder, entrar em uma caverna. No meu caso, ficar trancado dentro do quarto. E eu fiquei trancado por mais de 30 dias dentro do quarto. Como pastor conhecido do Brasil, como político conhecido. Tive que pedir a família e os amigos para que não contassem para ninguém. Porque as pessoas geralmente não entendem isso. Aqueles que veem um pastor pregar, uma cantora ou um cantor cantar. Eles apostam e são capazes de jurar que tal ser humano é indestrutível. Alguns acreditam mesmo, pastora Mônica, que a unção de Deus nos blinda de tudo. E não. A unção não nos blinda. A unção nos reveste no momento certo para sermos usados para aquele momento. Terminou aquele momento, a unção se retira. E o que sobra é aquilo que éramos antes da unção vir. Seres humanos. E a palavra ser humano é muito pesada. A palavra ser significa entidade invisível. E a palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso dizer para você o que é esterco. Então isso é o ser humano. É uma entidade invisível que habita dentro de um pedaço de barro. Quando criança na escola dominical, eu ouvi os professores falarem que nós tínhamos um espírito. Que o ser humano tinha um espírito. Com a maturidade, o estudo e a experiência, eu descobri que me ensinaram errado. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. Porque o ter é passageiro. E o que eu sou é eterno. Eu tenho um corpo hoje. Amanhã posso não ter mais. Porque ele pode morrer. O corpo ir para debaixo da terra. E depois de alguns dias não tem mais nada lá. Porque o pó valda o pó. Então eu tenho um corpo. Tenho agora e posso não ter amanhã. Agora o que eu sou, ninguém tira de mim. Eu sou um espírito hoje. E continuarei sendo um espírito na eternidade. E quem disse isso foi Salomão. Que o homem morrendo, o pó volta ao pó. Mas o espírito volta a Deus. Porque foi Deus que o deu. Então se somos um espírito. Somos metafísicos. Somos transcendentais. E muito do que acontece na nossa vida. Se dá num âmbito onde o remédio não consegue chegar. Onde as palavras do médico não conseguem tocar. Porque tudo isso está armazenado na nossa psique. Tudo que nós vemos. Ouvimos e sentimos. Fica armazenado num aparelhinho que temos aqui atrás da cabeça. Chamado cerebelo. O cerebelo é como se fosse o HD do computador. Ele é o armazenamento de todas as nossas memórias. Tudo que você viu, ouviu e sentiu. E vou até me atrever a dizer. Coisas que você talvez nem vai se recordar. Porque eram situações intrauterinas. Hoje a ciência já consegue dizer isso. Que tudo que uma mãe passa. A criança percebe. Isso pode ser marca sobre ela para sempre. Então o ser humano é muito complexo. O ser humano é tão complexo. Que o próprio Deus para nos compreender. Teve que deixar a sua divindade lá em cima. E encarnar aqui na terra. Para viver a nossa vida. Para tentar compreender o que é ser humano. O ser humano não é um brinquedo. E o ser humano não foi feito em série. Os animais foram feitos em série. Tanto que você vê um leão aqui. Ou um leão em qualquer lugar do mundo. O mundo leão é idêntico em qualquer lugar. Parece que foi clonado. Uma girafa é igual aqui. É igual em qualquer lugar do mundo. O hipopótamo. Os animais racionais foram feitos em série. Os anjos foram feitos em séries. Segundo a sua categoria. Tanto que em todas as épocas. Em todos os tempos. Todos os que viram anjos. Desenham eles de maneira igual para nós. São cabelos compridos. Reluzentes. De roupa branca. Foram feitos em série. O ser humano não foi feito em série. Cada um de nós foi feito. Com a ponta do lápis de Deus. Deus quando fez você. Ele pensou só em você. E acabou jogando a forma fora. Por isso que cada vida é um universo. E cada coração é um labirinto. Só conhece tal labirinto. Aquele que te criou. E você. Quando eu comecei a perceber. Que eu estava vivendo uma vida. Que não parecia ser vida. Era morte para mim. Consegui ir até alguns psicólogos. E o psicólogo chegou a dizer para mim. Olha. A questão é a seguinte. Ele pediu meu histórico. E ele parou para ver os vídeos. Que eu passei em 2013. Eu apanhei em avião. Eu apanhei na rua. Eu apanhei em shopping center. Nós tínhamos plantado 22 igrejas. Naquele ano. Nós precisamos fechar 14 igrejas. Em 3 meses. Porque todos os ativistas. Do movimento LGBT. Descobriram as minhas igrejas. E armaram barracas. Na porta das igrejas. E não deixavam ninguém entrar. Nos cultos. Quando começava o culto. E os que eram corajosos para entrar. Os gays tiravam a roupa. E ficavam pelados. Na frente da igreja. Esfregaram o órgão genital. Na cara das minhas filhas. Uma tinha 9. Outra tinha 10 anos de idade. Hoje. Olhando para trás. Eu não consigo compreender. Como é que eu suportei tudo aquilo. E detalhe. Em silêncio. Eu sou um evangelista. O evangelista. É um provocador. Por natureza. Eu sou um evangelista. Pentecostal. Quando agarro o microfone na mão. Vira um leão. E aí. Ninguém conseguia compreender. E nem eu. Como no meio daquele tumulto. Eu ficava parecendo um cordeiro. As pessoas cuspiam. Batiam. E eu ficava calado. Não é que eu não queria reagir. Eu queria reagir. Porque eu não tenho sangue de barata nas veias. Mas eu sabia que uma reação minha. Iria pesar sobre a igreja. Porque eu era um pastor. Sou um pastor. Eu não podia xingar. Nem mandar ninguém para aquele lugar. Vontade não faltou. Mas eu tinha que me controlar. Porque eu sabia que. O meu testemunho. Seria muito mais forte. Do que uma ação minha. Só que tudo isso. Tem um preço. Tudo que você ouve. Vê. E sente. Vai ficando armazenado. E o copo vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Até que naquele ano. Eu não me lembro o que foi que aconteceu. Com certeza foi uma notícia triste. Pingou uma gota dentro do meu vaso. E o vaso entornou. E eu entrei em depressão profunda. A família sofreu muito. Eu chorei muito. Eu desejei a morte. Eu entendi Elias dentro da caverna. Eu entendi alguns amigos. Que saltaram dessa vida para outra. Como o meu querido amigo. Pastor Júlio Ribeiro. Um amigo lá do Rio de Janeiro. Que saltou da vida para a morte. E eu vi crentes. Espancarem ele pela internet. E até questionando. Se ele não tinha porventura. Algum tipo de pecado escondido. E com vergonha do pecado vir à tona. Tirou a sua própria vida. Um bando de gente suja. Querendo falar de um mal lavado. Nenhum ser humano. Deve tocar na vida de outro ser humano. Nenhum ser humano. Deve fazer juízo de valor. Da vida de outro ser humano. Só conhece o ser humano. Do lado. Aquele que comeu com ele. Pelo menos um quilo de sal. E olhe lá. Nem marido e nem mulher. Conhece um ao outro. Mesmo vivendo debaixo do mesmo teto. Há 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque cada ser humano. É uma peça única. Um belo dia eu estava em casa. Meu telefone tocou. E um amigo que mora lá em Israel. Ficou sabendo da minha situação. Por um outro amigo. E ele disse. Olha. Eu estava orando por você aqui. Deus me mandou te dar um presente. Ele me mandou te dar uma passagem de avião. Para você. Para sua esposa. Para suas filhas. Virem ficar comigo aqui em Jerusalém. Com tudo pago. Eu quero cuidar de você de perto. E nós embarcamos para Israel. Cheguei naquela terra linda. Naquela terra santa. Desejo de todos os crentes. E a terra para mim não foi linda. Não tinha alegria em caminhar por ali. A família ainda conseguiu passear. Eu ficava trancado dentro do quarto. Até que esse meu amigo. Vendo que eu não saí do quarto de jeito nenhum. Ele conseguiu entrar em contato com um outro amigo dele. Que era um rabino. Que falava português. Mas um rabino judeu mesmo. Que havia estudado no Brasil. E era um rabino messiânico. Era um líder dos judeus. Mas que criei em Jesus. E esse rabino foi me visitar um dia. Que a minha família havia saído. E ele... Eu fiquei encantado com ele. Eu acho que pela aparência dele. Né? Gordinho. Aquela barba comprida até aqui. Dava vontade de ficar apertando a barba dele. Parecia a barba do Papai Noel. Aquele rostinho redondo. Aquela roupa toda exótica. De um rabino. E ele conseguiu me arrancar de dentro do apartamento. E ele disse. Eu quero te levar para um tour que você não conhece. Você conhece Israel. Mas você vai conhecer Israel com um rabino. E aí ele deu uma volta comigo por trás de Jerusalém. Ele subiu uma montanha. E ele me levou num lugar tão lindo que eu nunca tinha ido. Num lugar que dá para ver Jerusalém inteira. E aí ele falou para mim. Você vai sentar aqui. Eu vou sentar do seu lado. Ele sentou do meu lado e começou a mexer naquela barba. Ele não falou nada. Por uma hora. Ele só tocou no meu ombro. Me deu um abraço. Uns dois, três abraços. Eu nunca me senti tão amado. Em toda a vida. Ele não precisou dizer uma única palavra. Bastou alguns abraços. E eu olhava Jerusalém. E a minha mente de pregador. De estudante da Bíblia viajou. E eu me lembrei de Jesus olhando sobre Jerusalém. E eu perguntei para ele. Será que foi aqui que Jesus olhou e chorou sobre Jerusalém? Ele disse. Quem sabe. Porque daqui dá para ver Jerusalém inteira. E de repente o sol começou a queimar. Porque o sol lá é um pouquinho mais quente do que aqui. Vai dando duas horas, três horas da tarde. O sol chega a 55, 56 graus na sombra. Sensação térmica de quase 60 graus. Dá para estorricar a pele. E naquele momento ele olhou para mim e disse assim. Se fosse para você recitar um salmo agora. Que salmo você recitaria debaixo desse sol? Ele era muito inteligente. Ele já fez aquilo. Ele mapeou a minha alma. Eu disse para ele. O salmo que me vem à memória. É o salmo 42. Assim como a corça. Anseia pelas águas tranquilas. Assim a minha alma. Suspira por ti. Ó grande Deus. Ele abriu um sorriso. Mexeu na barba. E disse para mim. O que você entende desse salmo? Eu disse. Ora, o salmo é auto-explicativo. Davi está dizendo que assim como a corça tem sede. Ele também tem sede. Aí ele disse para mim. A Bíblia não diz que a corça tem sede. Ele disse. Repita para mim o salmo. Eu disse. Assim como a corça suspira. Pelas águas tranquilas. Ele disse. Aí não diz. Assim como a corça tem sede das águas tranquilas. Disse. Assim como a corça suspira. Assim como a corça deseja. Assim como a corça quer encontrar as águas tranquilas. E eu olhei para ele. Ele falou para mim. Se eu te disser. Que Davi se espelhou na corça. Não é porque ele tinha sede de água. Você acreditaria em mim, Marco? E eu falei. Se você me convencer com argumentos. Ele disse. Então vou te contar uma história. Que não se ensina em seminários. E ele me contou a história de Davi. E eu confesso a vocês. Eu chorei como criança. Porque todos nós. Quando falamos de Davi. Lembramos do menino. Com a funda na mão. Capaz de matar um gigante. Lembramos do Davi. Perdoador. Dentro da caverna de Adulão. Poupando a vida de Saul. Lembramos do Davi. Que mata o urso. Que mata o leão. Lembramos do Davi. Dos salmos. E alguns salmos. Mais lindos do que os outros. Lembramos do Davi. Do salmo 91. Do salmo 51. Lembramos do Davi. Do salmo 139. Lembramos do Davi. Que nos encantou. Lembramos de Davi. Levando a arca da aliança. De volta para Israel. Dançando. Ao redor da arca. Só temos lembrança. De coisas boas. Da vida de Davi. E ele disse para mim. A vida de Davi. Nem sempre foi boa. Eu disse. Por que não? Ele disse para mim. Porque Davi. Era filho de sua mãe. Mas não era filho de seu pai. Eu falei. Como assim? Ele disse. Davi. É um filho problema. Na família de Gessé. O Belemita. E eu disse. Por que? Ele disse. Ora. Quando o profeta Samuel. Foi na casa de Gessé. Para ungir um dos filhos dele. Como rei de Israel. Chegando lá. Todos os filhos de Gessé. Estavam lá dentro. Com exceção de. Davi. E por que Davi não estava em casa? Se os mais velhos já estavam. Por que que o mais moço. Não estava em casa? E então ele começou a desenvolver uma história. Que mexeu comigo. Ele disse para mim. Que os profetas naquela época. Não chegavam de supetão. Na casa de uma pessoa. Para visitar. Isso mataria a pessoa do coração. Os profetas. Quando iam visitar alguém. Mandavam o mensageiro na frente. O mensageiro. Chegava na casa da pessoa. E dizia assim. É de paz a minha vinda. O profeta de Deus. Vem aí. Dava tempo da pessoa. Colocar a casa em ordem. Porque se o profeta chegasse. Pegasse alguma coisa ruim. Poderia acontecer uma tragédia lá dentro. Porque o profeta. Era o representante de Deus. Que visitava as pessoas. Então quando o profeta Samuel. Foi visitar Gessé. Antes ele mandou o seu secretário na frente. Quando Gessé ouviu falar. Que o profeta estava vindo na sua casa. Ele colocou a casa em ordem. Mandou chamar os filhos. Mandou preparar comida. Mandou a esposa se perfumar. Os filhos mais velhos foram se barbear. Foram colocar uma roupa bonita. E o menor filho. Foi tirado de dentro de casa. Que é Davi. Que é a rapinha do tacho. Que é o filho mais novo. Por que que Davi saiu de casa? Porque Davi era um problema. Pergunte por quê? Por quê? A aparência de Davi. Vai nos falar que ele era um pouco exótico. Davi era ruivo. Em algumas traduções. Louro. Ele tinha os cabelos encaracolados. Ele era de gentil aspecto. E ele era de pequena estatura. Davi não tem nada a ver com a aparência dos seus irmãos. Tanto que quando Samuel entrou na casa de Gessé. Quando ele olhou o primeiro irmão de Davi. E disse. Já achei o rei de Israel. Por que ele disse isso? Porque a Bíblia diz que Saul. Acima dos ombros de todos os judeus. Era o maior homem que tinha em Israel. Os filhos de Gessé eram altos. Tão altos quanto Saul. Quando Gessé bateu o olho no filho. Ou quando Samuel bateu o olho no filho de Gessé. Diz. Já tem o rei. Já foi sacando o olho para um giro. E Deus teve que interferir. E disse. Não é esse. Samuel disse. Então me passe o outro filho. Quando chegou outro filho. Parecido com o primeiro. Alto. Robusto. Forte. Viril. Foi deitar o azeite. E o senhor disse. Também não é esse. E passaram-se todos os filhos. E o senhor disse. Nenhum desses é. Porque você Samuel. Enxerga esses homens por fora. Eles tem aparência de rei. Mas o que eu quero. Ele tem coração de rei. Não tem aparência de rei. Mas tem coração de rei. Por que que Davi foi tirado de sua casa? A tradição que esse rabino me contou. Diz que acredita-se que Davi. Era fruto de um estupro. Os homens da época saiam de casa para a guerra. Para a batalha. E ficavam as mulheres em casa. Gessé era um homem rico. Era fazendeiro. E por certo. Comprou escravos. E um escravo europeu. Acabou sendo levado para sua casa. E o escravo europeu então. Na ausência de Gessé. Violentou a sua esposa. E a esposa de Gessé engravidou. E quando nasce. Nasce uma criança diferente. Nasce o menino loiro. De uma família judia. Hoje nós temos judeus até dos olhos azuis. Mas por causa da miscigenação de raças. Quem conhece o Oriente Médio. Sabe que Israel faz divisa com o continente africano. O Egito é o primeiro país da África. Que faz divisa com Israel. Não existe no Oriente Médio. Pessoas de raiz. Com os olhos claros. Os olhos claros são marca de europeus. Não existe pessoas de cabelos lisos. Originais daquela terra. Porque o sol. É de cima para baixo. Queimando o couro cabeludo. E engrunvinha o cabelo. Por isso os africanos tem a cor da pele acirrada. Os cabelos são crespos. O nariz é largo. Por causa do oxigênio. Que é muito rarefeito. Então precisam ter mais oxigênio. Os corpos se adaptam nos lugares. Então o judeu original. Ele tem o nariz comprido e adunco. O cabelo é mais grosso. São um pouco mais altos. A pele é queimada do sol. Mas o Davi que aparece na família de um judeu. Ele é louro. Ele é de gentil aspecto. A tradução de gentil aspecto é tão interessante. Eu fui procurar saber o que era gentil aspecto. É uma beleza delicada. Gentil aspecto. Beleza delicada. Exemplo. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é um homem de uma beleza delicada. Ele tem uma beleza chamada de beleza feminina. Porque ele tem traços femininos. Embora seja um homem. Tanto é que namorou a Gisele Bündchen. Então isso é uma beleza delicada. Davi é de gentil aspecto. Se você quer ver a imagem de Davi. Digite no Google. Davi por Michelangelo. O grande mestre da Renascença. Você vai ver a estátua de Davi mais famosa do mundo. Vai ver um Davi peladão. Quem já viu a imagem do Davi peladão? É um Davi grande. Ele tem o cabelo encaracolado. O nariz dele está empinado. O Davi de Michelangelo parece um europeu. Por quê? Porque Michelangelo leu na tradição de São Jerônimo. Da Septuaginta. Como era Davi. Quando a Bíblia diz que Davi tinha olhos brilhantes. O homem original do Oriente Médio. Nunca tinha visto ninguém com olho claro. Olhos brilhantes são olhos claros. Davi tinha olho verde. Olho azul. Davi é um problema dentro da sua família. Por isso mais tarde ele vai escrever o Salmo 51. O Salmo 51 é um desabafo. É um meia culpa. Ele está dizendo adeus. Porque ele caiu num pecado da carne. Ele está dizendo. Eu pequei na carne. Porque eu venho de uma família de pecados na carne. Em pecado me gerou a minha mãe. Por que ele não diz que em pecado ele foi gerado pela família dele? Ele não cita o pai. Ele diz que em pecado me gerou a minha mãe. Aí os teólogos vão dizer que ele está falando do pecado original de Adão. Nada disso. Davi não está sendo teólogo. Ele está abrindo a alma para Deus. Ele diz. Eu carrego traumas. Eu carrego problemas. Eu tenho uma semente pecaminosa. Porque a minha mãe passou por um processo. E esse problema sexual que a minha mãe teve acabou vindo sobre mim. E eu acabei dormindo com Bate-seba. Um ciclo de maldição hereditária. É isso que Davi está falando com Deus. Davi é um homem que carrega traumas. Tantos traumas. Que no dia em que Gessé recebe a visita de Samuel. Ele não está em casa. Porque Gessé ficou com medo. De Samuel olhar para Davi. E ver a aparência dele. E se destonar de todos da casa. E dizer. Há um pecado escondido aqui dentro. Por isso Gessé manda Davi cuidar das ovelhas. E não são ovelhas comuns. Davi foi cuidar das ovelhas malhadas. Ovelhas o quê? Eu pensava que eram ovelhas que tinham a lã de outra cor. Manchadas. E não era. Ovelhas malhadas. Eram ovelhas marcadas. Marcadas por anomalias físicas. Ovelhas que nasciam com duas cabeças. Com três patas. Cinco patas. Duas caudas. Cem caudas. Anomalias físicas. O judeu respeita tantas ovelhas. Que quando nasciam essas ovelhas. Ao invés de sacrificar e matar. Eles isolavam elas. E criava-se então um aprisco especial. Só para ovelhas com defeito. Esses apriscos não ficavam na frente das casas grandes. Na frente das casas grandes. Ficavam os apriscos de ovelhas perfeitas. O transeunte que passava pela avenida. Pela rua. Queria entrar e fazer negócio. E comprar ovelhas. As ovelhas com defeito. Ficavam. Geralmente. Atrás da casa grande. Em uma ribanceira. Num lugar que ninguém via. Ovelhas monstrinhos. Ovelhas defeituosas. E no dia em que Samuel vai visitar Davi. Ou vai visitar. A Gessé. O pai de Davi. Gessé manda o menino. E cuidar das ovelhas malhadas. Quer entrar na casa dele comigo agora? Escute Gessé falando. Davi meu filho. Você precisa cuidar das ovelhas com defeito. Mas meu pai. Meus irmãos já estão aqui. Você tem que cuidar das ovelhas com defeito. Mas o dia já terminou. Você tem que cuidar das ovelhas com defeito. Ele vai saindo de casa. Ele sente o cheiro da comida. Porque os empregados estão preparando o banquete. Ele vê os irmãos tomando banho perfumados. Ele vê a mãe usando uma roupa de festa. Ele sabe que vai ter uma festa em casa. Mas ele não é convidado. E como é que o filho mais novo não é convidado para essa festa? Só há uma explicação. Ele não era bem vindo ali. Por isso ele é empurrado para cuidar das ovelhas malhadas. Só que aqui também nasce um grande milagre. Pergunte qual? O Rabino me contou que quando Davi começou a dar comida para aquelas ovelhas monstrinhos. Aquelas ovelhas cheias de defeito. Aquelas ovelhas que ninguém queria. O Espírito Santo falou com Davi. Até as ovelhas com defeito tem um pastor. Aí Davi senta debaixo de um zimbro. Tira a sua arpinha e chorando escreve o salmo mais lindo dele. Se essas ovelhas tem pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Não foi isso que disse para nós um grande poeta assembleiano de mais de cem anos atrás. Que os mais belos hinos e poesias são escritas em tribulação. Davi sempre foi rejeitado em casa. Ele era uma criança diferente. Os irmãos de Davi quando crianças vão para uma árvore. E começam a quebrar os galhos da árvore. Pegam uma daga, uma faca e fazem ponta. Vão brincar de caçador. Porque todo filho de um povo semita queria ser caçador. Davi vai na mesma árvore. Os outros irmãos dele já estão fazendo espada e arpões. Davi vai na mesma árvore. E ao invés de pegar um galho duro, pega um galho molinho. Ele pega um galho molinho e senta debaixo da árvore. E começa a fazer cortes no galho molinho. Os irmãos estão olhando para ele e dizerem. Que arma é essa Davi? A minha é diferente da de vocês. Ele pega as lãs da ovelha e amarra na ponta de um galho molinho. Enverga e amarra na outra ponta. Os irmãos acham que ele vai fazer um arco e flecha. Aí ele faz mais alguns cortezinhos e põe mais uma linha. E põe mais outra. E põe mais outra. Daqui a pouco ele tem na mão uma arpa. Os irmãos devem olhar para ele e falar. Você é maluco, né? Nós saímos aqui para brincar. Para treinar a guerra. Para a gente vencer o nosso inimigo. A gente faz arma. A gente faz espada. E você faz o quê? Ele disse. Eu fiz também a minha arma. Naquele dia eles não entenderam. Só que mais tarde. Nós vamos ver Davi usando essa arma. Porque a Bíblia diz que na medida que ele dedilhava a arpa. Os demônios iam saindo do coração de Saul. Davi era uma criança diferente. E por ser diferente sofria preconceitos. De onde é que você acha que saiu o Salmo 91? Um dos Salmos mais fortes de Davi. Não temerei espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Nem peste que assola meio dia. De onde é que Davi tirou isso? Não é um homem que fala isso. Porque homem adulto não tem medo de fantasma. Veja você agora. Quando criança tinha medo escuro. Quem tinha medo escuro aqui quando criança? E agora você tem medo de alguma coisa? Hoje você vê seus filhos apavorados. Você até ri. Por que eles tem medo? Porque o homem maduro não tem medo. O Salmo 91 não nasce de um Davi velho. Nasce de um Davi criança. Porque toda criança quando tem medo. Pula no meio da cama. Entre a pai e a mãe para dormir. Só que Davi não era bem-vindo no quarto da mãe e do pai. Porque o pai olhava para ele e lembrava do que a mãe dele passou. Então Davi ia dormir com os irmãos. Os irmãos olhavam para aquela berraçãozinha. E mandavam ele sair dali. E quando Davi não tinha amigos. Davi criou um amigo. Freud diria que Davi tinha um amigo imaginário. Mas nós sabemos que não era imaginário. Quando Davi não podia conversar com os irmãos. Nem com o pai e com a mãe. Ele conversava com um amigo dele imaginário. Não temerei espanto noturno. Nem seta que boi de dia. Nem peste que assola meio-dia. O Senhor é comigo. Davi se tornou um amigo. Davi ficou quase sendo chamado de esquizofrênico. Porque ele não tinha unidade com a família. Então ele se afeiçoou a Deus. O Rabino me disse. Que o Salmo 42 foi escrito por um Davi que queria ser aceito. Um Davi que era perseguido pelos seus irmãos. Que era perseguido pelo próprio pai. Então como ele queria ser aceito. Havia uma tradição naquele mundo antigo. Que nós vamos encontrar na Bíblia. Que o filho quando queria chamar a atenção do pai. Ele fazia um guisado para o pai. Alguém lembra de uma história disso na Bíblia ou não? Lembra de Isaac falando para Esaú? Vai fazer um guisado para mim? Caça e mata um animal e faz para mim. Por que que mandava caçar? Se os fazendeiros tinham boi, tinham vaca, tinham cabrito. Tinha ovelha, tinha todo tipo de carne. Por que o pai mandava o filho caçar? O pai mandava o filho caçar um animal exótico. Um animal difícil de ser pego. Era a maneira do filho provar ao pai que ele era o cara. Então Davi, nesse dia do Salmo 42. Ele quer surpreender o pai. Ele quer ser aceito pelo pai. Então ele sai em busca de um animal raro. Ele sai em busca da corça. Também chamada de cervo. A corça ou cervo é um quadrúpede. Que é muito sensível e delicado. E extremamente habilidoso e ágil. A sensibilidade dela faz ela perceber um inimigo. A dezenas de metros de distância. Ela é atenta com os ouvidos e pelo seu olfato. E quando uma corça ou um cervo corre. Dificilmente até um felino. Se não chegar à espreita. Não consegue pegar uma corça na velocidade. Então Davi quer pegar uma corça. Mas só acha uma corça ou um cervo Glauco. No alto das montanhas. Então Davi deixa as paragens aqui. Porque ele quer ser aceito pelo pai. E quer convencer o pai. Então ele sobe o alto da montanha. E procura sinais de que uma corça ou um cervo passou por ali. Então ele vê nas pegadas. Ele vê nos arbustos quebrados. E disse o rabino que Davi enxergou uma corça. E quando ele enxerga a corça. Ele deita no chão à espreita. Para que o vento não denuncie. Não leve o seu cheiro. Então Davi vai se espreitando pelo mato. Para tentar se aproximar da corça. A uma distância em que ele possa usar uma flecha. Para matá-la. Só que enquanto Davi está fazendo isso. Aparece no cenário. Um outro predador. Um leão. Um leão da montanha. E o leão da montanha é extremamente violento. E Davi sabe que não dá para competir com o leão. Porque o leão é extremamente mais forte. E o leão também sabe que se ele não se aproximar muito perto daquela corça. Ele não vai conseguir pegá-la. Então o leão também se agacha pelas pairagens. E ele vai se espreitando. Para que o vento não leve o seu cheiro. E o barulho dos galhos sendo quebrados não seja percebido. E Davi também sabe que o leão. Mesmo sendo forte. Não vai conseguir pegar aquela corça e levar inteira para sua casa. Porque a corça chega a pesar 200, 250 quilos. O leão vai matar a corça. Vai comer um pedaço. Vai arrancar um pedaço para sua família. E vai sobrar alguma coisa. Então Davi pensa. Eu não posso com o leão. Mas o leão vai pegar a corça e vai sobrar um pedaço para mim. Então olha o desenho. A corça na frente. O leão atrás da corça. E Davi atrás do leão. Até aqui amém? A diferença entre a corça e o leão está na força. O leão até corre um pouco como a corça. Só que o leão ele tem resistência. Coisa que a corça não tem. O leão sabe que depois que ele impregnar o cheiro dela na sua narina. Ela pode ir para onde for. Ele não precisa vê-la. Ele seguirá um rastro invisível do cheiro da corça. E quando a corça percebe que o predador está perto. Ela corre. E o leão corre atrás da corça. E Davi corre atrás do leão. De repente o leão e a corça desaparecem. E Davi é obrigado a ir pelas pegadas. Porque ele é um caçador. Então ele sabe para onde o leão está indo. O leão vai chegar uma hora que ele não vai ver mais a corça. Porque a corça é mais rápida. Então ele vai pelo cheiro dela. Porque na medida que a corça corre. Ela transpira. E quando ela transpira. Ela libera uma enzima. Que é chamada de enzima do medo. O leão sentiu o cheiro dela. Acabou. Ela pode ir para onde for. Ela não tem resistência. Ela vai chegar em um ponto que ela não vai ter força para correr mais. O leão vai pegar a corça de qualquer forma. A corça corre pela montanha. O leão corre atrás da corça. A corça desaparece. O leão sente o cheiro. E Davi vai pelo rastro. E de repente. A história desemborca na frente de um ribeiro. Na frente de um riacho. Na frente de um val. Davi se aproxima e vê o leão. Parado na frente de um córrego. E o leão está com a cabeça erguida. Buscando o cheiro da corça. E Davi percebe que o leão está perdido. Porque por mais que o leão busque o cheiro. O cheiro da corça sumiu. O cheiro levou o leão até na beira do ribeiro. De águas tranquilas. E de lá para frente. A corça desapareceu. Davi fica de longe vendo o que vai acontecer. O leão olha para cá. Para lá. Sente o cheiro. E o leão frustrado. Dá meia volta. E volta para a sua savana. Davi também não entendeu o que aconteceu. Ele só sabe que a corça sumiu. O rabino diz que o Davi foi até o ribeiro para beber água. E quando ele vai beber água. Ele escuta um barulho atrás de uma relva. E quando ele olha atrás da relva. Se levanta. A corça. Que estava deitadinha atrás da relva. Só que Davi vê que a corça não está seca. Ela está toda molhada. A corça se levanta. E se sacode. Quando ela se sacode. Sai água para tudo quanto é lado. Davi entendeu o que aconteceu. Ao invés de matar a corça. Davi eternizou a corça em um poema. Ele sentou debaixo da pedra. Ou do lado da pedra. Pegou a sua. Não sei como é que ele escrevia. Com tinta. Nanquim. Papiro. Pena. E ele viu o que aconteceu com a corça. E ele disse. Senhor. Eu estou igualzinho a essa corça. Assim como a corça. Suspira por águas tranquilas. Assim a minha alma. Suspira por ti. Ó grande Deus. Aí o rabino me disse. Marco. A corça. Queria águas. Não porque estava com sede. Quando ela viu o ribeiro de águas. Ela entrou dentro da água. E ela mergulhou. E quando ela mergulhou. A correnteza. Levou embora o suor da corça. E quando o suor foi embora. Foi embora o cheiro do medo. Como foi embora o cheiro do medo. A corça agora está em um manto de invisibilidade. Ela se levanta e esconde atrás daquela moita. O leão. Seguiu a corça quilômetros sem vê-la. E agora ele está alguns metros perto dela. Ele não enxerga ela. Estão começando a entender ou não? A corça está revestida com água. A água deixou ela invisível aos olhos do inimigo dela. Quando Davi percebeu disso. Ele disse assim. Deus. Eu estou igual a corça. Assim como a corça suspira por águas tranquilas. Assim a minha alma suspira por ti. Ó grande Deus. Davi estava dizendo. Deus. Me deixa entrar dentro de ti. Me esconde dentro de ti. Para que o inimigo não me encontre. Para que o trauma que a minha família me provoca não me consuma. Para que aqueles que tramam a minha morte não me encontrem. Eu preciso Senhor. Porque o meu inimigo é mais forte do que eu. Tem mais resistência do que eu. E eu não tenho para onde fugir dele. Mesmo estando eu sem ele me ver. Ele consegue sentir o cheiro do meu medo. Então Senhor. Eu estou igual a corça. Abre um ribeiro de águas na minha frente. E me deixa deitar dentro dessas águas. Porque se eu deitar dentro dessas águas. Eu estarei livre. De toda a perseguição. Dos meus inimigos. Posso ouvir um amém por essa palavra? Quando o Rabino me contou isso. Eu comecei a chorar. E ele disse para mim. Marco vou te dar uma palavra. A palavra que eu tenho para você é essa. Não queira ser um super homem. Porque você não é. E não tenha vergonha de ser um ser humano. Como você é um líder religioso e prega. Se desnude diante daqueles que te ouvem pregar. Porque se aqueles que estão lá embaixo. Vem que você é um homem ungido. Cheio de Deus. Também sofre. Passa por vales. Eles vão entender que o que eles estão passando. Não é maldição. É a sequência da vida. E se você vencer. Eles também podem vencer. E ele me falou uma palavrinha. Que eu nunca mais vou esquecer na vida. Ele disse assim para mim. Marco. Mergulha. A palavra de Deus para você nessa noite é essa. Mergulha. Eu sei que muitas vezes nós como líderes. Nós como crentes. Como chefes de família. A gente encarna um ser humano intocável. E nós memorizamos aquela velha frase. Eu prefiro ser um herói morto. Do que um covarde vivo. Conversa para boi dormir. Se é para escapar pela sua vida. Recue. Nem sempre Jesus enfrentou os oponentes deles. Sabia disso? Você vai ler um texto da Bíblia. Que a multidão veio contra Jesus. E Jesus se vestiu no manto de invisibilidade. Porque eles iam lixá-lo. E a Bíblia de Jesus diz. E Jesus passou no meio da multidão. E eles não viram para onde ele foi. Todo mundo queria matar ele. Jesus ficou invisível. Porque ele sabia que ali não era o momento. Não era estratégico. Não era a hora de se mostrar. Nem sempre é a hora de se mostrar. Amigo. Irmão. Prego que desponta. Toma martelada. Vitrine bonita. Toma pedrada. Pessoas de destaque. Antes de ter um destaque. Tem que ter o couro grosso. Todas as pessoas olham para o pregador. Para o cantor. Para as pessoas de sucesso. Diz. Eu quero chegar ali. Quer chegar aqui? Então não corte atalhos. Quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Aquele que quer mais de Deus. Tem que também aprender. Que você vai sofrer mais com Deus. Amigos. Irmãos. Estar perto de Deus. É perigoso demais. O lugar mais seguro do tabernáculo. Era o alpendre. Porque do alpendre dava para fugir para qualquer lado. O lugar mais perigoso do tabernáculo. Era o santo dos santos. Tanto é que o sacerdote entrava ali dentro. Com uma corda amarrada na cintura. Estar muito próximo de Deus. É perigoso. Porque a glória de Deus vai impregnar em você. E quando a glória de Deus impregnar em você. Você vai atrair. Porque a unção atrai. O que presta. E o que não presta. Pessoas vão tentar se aproximar de você. Para pegar um pouquinho da sua unção. Porque querem ser como você. Outros. Vão querer toda a sua unção. Porque não querem ser como você. Querem ser você. Outros não vão querer ser você. Porque sabem que não contam. Então vão querer matar você. E aí o que eu faço? Passor. Encaro o inimigo. Dou na cara dele. Não. Se esconde. Mergulha. Mergulha até a sua força voltar. Mergulha até você ter convicção. De que você vai conseguir encarar o inimigo. Agarrar ele pelo chifre. Esfregar o focinho dele no chão. E chutar ele para o inferno. Porque você não é de aço. A senhora não é uma super mulher. Eu não sei o que Deus pensa. Qualquer pessoa inteligente. Pega as suas joias mais preciosas. E coloque em um cofre de aço. Ou manda para um banco fora do país. Onde ninguém consegue pegar. Qualquer pessoa que tem o mínimo de racionalidade. Vai pegar a riqueza. E guardar no lugar onde ninguém acha. Aí vem Deus. E pega a glória dele. Que ele traduz por ministério da palavra. Ministério do louvor. Da visão. E coloca dentro de um vaso de barro. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Deus pega aquilo que o dinheiro não pode comprar. E põe dentro de um vaso de barro. E sabe o que eu acho mais lindo? Mesmo Deus sabendo de tudo isso. Ele não deixa de depositar dentro do vaso. Por que pastor? Porque ele vê o que eu não vejo. Deus é um investidor. Alguns investimentos deles são a curto prazo. Mas os investimentos mais perigosos. São aqueles a longo prazo. O investimento de longo prazo. É aquele que alguém. Um especulador vem e compra uma empresa que está falida. Ele vai apostar e investir nela por 10, 15 anos. Só tendo prejuízo. Na expectativa de que daqui 10, 15 anos as coisas mudem. Mude os governos. E então a empresa prospere. Se homens fazem isso. Se homens que não tem bola de cristal. Apostam no futuro. Em grandes investimentos. E sabem que no princípio vão ter prejuízo. Imagine Deus. É por isso que ele tem apostado em você. Mesmo sabendo dos seus erros. Dos seus tombos. Das suas tribulações. Das suas angústias. Mesmo sabendo que você não tem sido aquilo que as pessoas esperam que você seja. Mesmo assim. Ele não te abandona. Porque ele sabe que se não deu lucro agora. Lá na frente. Quem viver verá. Quem viver verá. Para ver o que vai acontecer. Ei. Mergulha em Deus nesta noite. Eu me lembro que quando garoto. Eu gostava muito de nadar. Quem aqui já nadou muito? Deixa eu ver. Ó todo mundo aqui é assembleiano. Sabe assembleiano não vai em piscina. Não vai em praia né. Ah coisa ruim. Quem aqui já nadou alguma vez? Levante a mão para ver. Ah melhorou. Quem aqui já teve a habilidade de um dia. Descer até o fundo de uma piscina. E ficar parado lá embaixo. Com os braços esticados. Ou sentado. Quem já fez isso? Tenta lembrar aí a sensação. Sensação de paz. De tranquilidade. A atmosfera muda. A gravidade desaparece. E por um momento. Pensamos que podemos até voar. É uma calmaria. É uma paz sem tamanho. Só que daqui a pouco o pulmão começa a arder. Você começa a precisar de oxigênio. E aí você começa a se esforçar. E vai no desespero. E sai na flor da água. E quando respira. Volta a vida. Mesmo sabendo que vai arder de novo. A gente vai lá no fundo de novo. E fica parado. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Mergulhar em mim. É buscar um ponto de paz. Mergulhar no Senhor. É encontrar um momento de calmaria. É onde todos os fardos que estão sobre os seus ombros. São tirados dos seus ombros. E colocados na mão dele. Porque a gravidade não existe. Para quem está debaixo da água. A única coisa que existe é a pressão. Então você pode mergulhar em Deus nesta noite. E encontrar um momento de calmaria. Porque se você não fizer isso. Você vai passar por uma prova tão grande. E talvez você não tenha condições de vencê-la. Como eu venci. O ano passado. Eu enterrei. O meu copastor. 33 anos de idade. Um menino bonito. Alterofilista. Parecia um ator de Hollywood. A esposa dele. Uma modelo. Linda. Ele pregou na igreja no domingo. Uma mensagem tão linda. Glauco. Que ele tirou o céu do lugar dele. E trouxe para a terra. A igreja foi ao delírio. Na terça-feira. Ele pulou de uma ponte. De mais de 100 metros de altura. E tirou a própria vida. Não foi um membro da igreja. Foi o meu copastor. Cidade de 40 mil habitantes. Imagine um escândalo. Pior do que o enterro dele. Foi o primeiro culto que eu tive que encarar a igreja. Porque a igreja toda me olhando. Querendo uma resposta. Se o meu líder se mata. Como é que eu vou viver? Me deu desespero. Aí sentei com a família. Comecei a descobrir as coisas. Eu fui para um canto e chorei. Falei. Por que que não falou comigo? Por que que não falou comigo? Por que preferiu se isolar? Por que preferiu mostrar para as pessoas alguém que ele não era? O ser humano é um artista em potencial. A gente sai de casa e diz assim. Hoje eu vou parecer fulano de tal. E a pessoa olha para você e acredita que você é fulano de tal. Tem gente aqui dentro que não deu um glória a Deus até agora. Nem na hora dos louvores. E não é porque não quer. É porque só Deus sabe. Em que lugar a alma dessa pessoa está passando? Só Deus sabe o que ela deixou em casa. O inferno que ela deixou em casa. Porque nós pentecostais temos um grande defeito. Para nós tudo é motivação. Tudo é glória. Tudo é fogo. Tudo é milagre. Tudo é isso. Tudo é aquilo. E continue assim. Continue crendo no milagre. Continue crendo no fogo. Mas e o dia que o fogo não vem? E o dia que o milagre não acontece? E o dia que a senhora descobre que tem um câncer? E o dia que você é mandado embora do seu trabalho? Onde estava o anjo de Deus quando o seu filho morreu? Quando o seu casamento se dizimou? Somos seres humanos. E mesmo sendo crentes, tendo o nome escrito no livro da vida. Mesmo sabendo que Deus revela em sonhos. Que Deus usa profetas. Temos que estar preparados para tudo. Inclusive, para quando o teto desaba na cabeça da gente. Para quando o buraco abre na nossa frente e a gente é tragado e engolido. Adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Dar glória a Deus quando o seu carro tem gasolina e você foi promovido no trabalho é muito fácil. Quando o seu filho tem saúde é muito fácil. Quer ver dar glória a Deus agora que está tudo caindo. Que está tudo desabando. Que você veio para cá se arrastando. Chegou aqui e deu a Deus um ultimato. Fala comigo hoje ou eu abandono essa igreja. Aí por sua culpa, Deus me dá essa palavra nessa noite. Só para te provar o quanto ele te ama. E o Senhor me mandou te dizer, eu não estou buscando a sua força nessa noite. Eu estou buscando a sua alma. Eu quero que você se esconda em mim nessa noite. Não é hora de guerrear. Não é hora de ir para a guerra. Você não está preparado. Se for agora, será tragado. Já deve ter lido na Bíblia que quando Davi saiu para a batalha e caiu de cima do cavalo. E um dos filhos de Abizag, um dos gigantes, quase matou Davi. Se os soldados não protegem Davi, tinha acabado a nação inteira. Eles colocam Davi no cavalo e todos os soldados dizem para ele, o Senhor não sairá mais a peleja conosco. Para que não se apague a lâmpada de Israel. O Senhor não estava preparado para essa batalha. O Senhor tinha que ter ficado em casa. Porque se o Senhor morre, os soldados iam falar, se matar o rei que é ungido de Deus, acabou a nação inteira. E se acaba a nação, Jesus não nasce no futuro. Um ato impensado. Um ato de uma coragem frívola. Não adianta ser louco nessa hora. Existe hora para loucura. Existe hora para fé. Existe hora que você tem que dar um salto no escuro. Mas nem todo momento é assim. Você tem que ter um pé na terra. Você pode ter a cabeça no céu. Mas coloque os pés na terra. Se segure. Porque o que o diabo armou contra o seu ministério é muito grande para te desfacelar. Mas se Deus está falando nessa noite que Ele vai te proteger. Ele vai te proteger. Mergulha! Mergulha! Pastor, como é que eu devo mergulhar? Vai aí alguns conselhos. Troca o chip do celular. Começa esse tipo de mergulho. Desativa o WhatsApp. Por uma semana. Porque do que adianta você estar aqui dentro me ouvindo pregar? De dois em dois minutos você olha para o seu celular. E aí no seu celular tem alguém te chantageando. Tem alguém te extorquindo. E você já está desesperado. Já pensou em se matar. Já pensou ir no banco fazer um seguro de vida. Para deixar dinheiro para a família. Porque você não quer que isso aconteça. Suas maiores lutas vêm dessas porcarias de mídia social. A senhora tem cinco seguidores no Facebook. Tem três falando mal. A senhora já quer se matar dizendo. O mundo inteiro está contra mim. Imagine eu que tenho quatro milhões e meio. Só no Facebook. Dois milhões no Instagram. Setecentos mil no Twitter. Você acha que eu paro para ouvir o que os outros escrevem sobre mim? Você acha que eu tenho essa disposição de ficar lendo o que as pessoas falam de mim? Não tenho tempo. Não desço para falar com quem está abaixo de mim. Não desço. Só dou atenção se a pessoa for maior do que eu. Porque aí vai me dar ibope. Agora o Zé Manel, o pé de chinelo, o Kunta Quintet, que mora lá na esquina do sovaco sujo. Está ameaçando você e sua família. Que desgraça é essa? Que demônio é esse que acha que pode te afrontar? Pastor, mas eu abri o caminho, eu dei brecha. Ah, parabéns. Descobriu que é um ser humano? Não, pastor, mas aconteceu um erro. Aconteceu um erro. Mas você podia estar lá no erro. Mas você está aqui dentro, não está? Por que você veio aqui? Para me ver? Eu não sou tão bonitinho assim, não. Você veio aqui porque você acredita que Deus pode dar o livramento. Que Deus pode dar o milagre. E o milagre, Deus está mandando te dizer, deixa na minha mão, não faz nada. Não se vinga, deixa que a vingança está na minha mão. Quebra o chip do celular. Fecha a conta do Facebook. Tira o Instagram do ar. E vai viver em paz com a sua família. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mergulha. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Deus está bradando aqui dentro. Eu estou ouvindo barulho de espadas de verdade. Anjos e demônios estão degladiando aqui em cima. E eu sei de quem há vitória. A vitória é sua, é sua. Mergulha. 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 Vai dar tudo certo. Na vida do crente, o que acontece? Ou é porque Deus mandou. Ou é porque Deus permitiu. Eu não posso acreditar que o diabo pode enfiar a mão dele na minha vida a qualquer hora, a qualquer momento. Eu não posso acreditar que você está debaixo de uma maldição. Porque toda maldição, segundo a carta aos Gálatas, capítulo 3, foi quebrada na cruz do Calvário. Se a maldição foi quebrada, o que você está vivendo é para te fortalecer. Eu não sei o porquê e também não tenho a resposta do porquê. Porque eu também tenho os meus porquês. Eu também tenho perguntas que não têm resposta. Talvez por isso um dia Jesus disse aos seus discípulos. Naquele dia, vocês nada vão me perguntar. Porque tudo será revelado. Mas enquanto vivermos aqui, estamos sujeitos a todo tipo de luta, de dor e de sofrimento. O sofrimento é uma matéria da faculdade da vida. Viver não é para qualquer um, gente. Viver é uma aventura. Que Deus não me mate aqui agora. Viver é uma agonia. É uma dor intensa. Porque nós não nascemos para ficar aqui. Esse planeta é pequeno demais para nós. O que o homem busca, ele nunca vai encontrar aqui. Por isso que o rico não está satisfeito. O pobre não está satisfeito. Ninguém está satisfeito com nada. Porque nós não nascemos para estar aqui. Há uma outra vida nos espera. Então aguenta o tranco, porque vai dar certo. O que não deu certo até agora, é porque não tinha que ter dado. E vou te dar mais um conselho. O que você tem que passar, ninguém vai passar no seu lugar. Não dá para transferir. Tem o seu nome. A sua luta tem o seu nome. A sua cruz tem o seu tamanho. Não corte ela. Carregue ela até o fim. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. Aguenta sim. Porque a hora que você não aguentar mais, Deus vem e interfere. Porque Deus não dá uma luta maior do que a que você pode passar. Deus não é injusto. Se ele te deu essa luta, é porque você conseguirá atravessar ela. Aguenta firme. Não dê ouvido ao diabo. Porque ele só sabe matar, roubar e destruir. E não necessariamente nessa ordem. Ele vai destruir a sua alma primeiro. Ele vai roubar a sua paz. E aí então ele te leva para a sepultura. Porque você fica vulnerável. Você fica como um escorpião. Freud escreveu sobre a síndrome do escorpião. O escorpião é um animalzinho que quando se vê acuado. Ele vê que não tem saída. Ele começa a girar de um lado para o outro. Se colocar uma roda de fogo e um escorpião no meio, você vai ver acontecer isso. O escorpião no desespero, tentando sair de um lado para o outro. Ele perde a coordenação motora sobre a sua cauda. E a cauda dele tem um ferrão. E o ferrão vai passando cada vez mais perto da cabeça dele. Até que ele se mata. Freud diz que tem seres humanos assim. Que não suportam a violência da vida. E por isso se matam. Tiram a sua própria vida. Tiram o maior dom que Deus deu à pessoa. O maior presente de Deus para o ser humano é a vida. E por mais dura, por mais dolorida, por mais injusta que seja a sua vida. Ore sempre assim. Deus, eu viveria mil vidas nessa vida. Porque a vida é um presente. E a vida é aquela eterna roda gigante. Às vezes a roda trava aqui embaixo. Não tem jeito. Tem que aguentar os cuspes que vem de cima. Chiclete que jogam na gente. A vontade de sair da roda é imensa. Mas a roda começa a girar. E daqui a pouco você está aqui em cima. E aí, pelo amor de Deus, não cospe em ninguém. Não joga chiclete em ninguém. Porque a roda vai continuar girando. E daqui a pouco você vai estar aqui embaixo de novo. Eu termino aqui dizendo para vocês uma história. Eu estava lendo algum tempo atrás sobre a Arca de Noé e prego muito sobre ela. E eu sempre faço essa pergunta. O que era a Arca de Noé? Senão, o amuleto da salvação. Todos que entraram na Arca viveram. Sim ou não? E quem não entrou na Arca? Se você vivesse naqueles dias de Noé, onde você queria estar? Dentro ou fora da Arca? Quem queria estar dentro da Arca? Então, levante a mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Diga, vai doer só um pouquinho. Você já parou para pensar como era a vida dentro da Arca ou não? Eu fiz um cálculo uma vez. Dentro daquela Arca, cabia pelo menos 80 mil pares de animais. Pelo tamanho dela. Os seus três pavimentos, mais a laje, que seria a cobertura. Animais que ficavam dentro de jaulas, porque se ficassem andando lá dentro, podiam fazer a Arca virar. Havia somente oito seres humanos dentro da Arca. Noé, a esposa, três filhos e três noras. E eles ficaram dentro daquela Arca por um ano, a fio. Aquela Arca só tinha uma janela de um côvado de metros quadrados. Era 50 centímetros aqui e aqui. Só tinha um buraco aquela Arca. Não tinha duas janelas. Aqueles desenhos que a gente vê da Arca dos Echolmer, que tinha um monte de janelinha e os animais põem a cabeça para fora. Tudo conversa fiada. A Arca só tinha uma janela em cima dela. No último andar dela. Esses oito seres humanos tinham que se virar nos 30 para dar comida para todos esses animais por dia. Eu fiz um cálculo com base no que uma pessoa trabalha em um zoológico. Cheguei ao seguinte número. Aqueles oito seres humanos ali, para cuidar daqueles quatro compartimentos, eram 16 horas de trabalho ininterrupto por dia. levando comida e água para os animais. 16 horas por dia, sem férias, sem sábado, sem domingo. Era o custo para viver dentro daquela Arca. Não bastasse ter que trabalhar tanto. Imagina você ter que tirar o esterco dos animais de dentro da Arca. Porque se acumular um ano de fezes de 80 mil animais dentro de uma Arca, não tem quem sobrevive. Todos os dias eles tinham que pegar sacos de esterco, subir primeiro, segundo, terceiro pavimento, ir lá na única janela e jogar do lado de fora o esterco. Se quisesse viver um pouquinho melhor lá dentro. As fezes ainda dá para tirar. E a urina? A Arca era de madeira. Absorveu toda a urina dos animais. Você já passou perto de um lugar onde as pessoas fazem urina em praças? Arde o seu nariz? Imagine isso dentro de um lugar fechado. É o lugar da salvação. Não é? Mas tem que aguentar o cheiro que está lá dentro. Só que tem coisa pior do que isso. Pergunte o quê? Imagine você ter que aguentar a sua sogra um ano. Não tem para onde fugir da velha. Onde você vai, ela está. Mas tem coisa pior. Pergunte o quê? Você aguentar o seu cunhado. A sua cunhada. A sua cunhada. Aquela coisa que você olha para ela e não sabe se ela está de frente ou de costa. Um ano a fio. Fora as brigas. Fora as dúvidas. Porque quem tinha chamada para Arca era Noé. A família dele não tinha. Lembre-se disso. A Bíblia não diz que a família dele era temente. A Bíblia diz que ele era. Então os questionamentos dos filhos, da esposa, vinham sobre ele. Um ano a fio. Por que você acha que ele bebeu logo que saiu da Arca? É duro. Mas é a realidade. Eu tenho certeza que todos os dias tinha fila naquela janelinha para ver quem é que ia se jogar para fora da Arca primeiro. Eu tenho certeza. Tinha hora que eles tinham vontade de sumir dali de dentro. Mas quando abriam a janelinha e olhavam lá para fora, eles viam cadáveres de crianças, de bebês, animais, boiando em cima das águas. O mau cheiro que estava fora era pior do que estava dentro. O que estava lá fora era morte aqui dentro. Pelo menos eles tinham expectativa de vida. E quando eles olhavam tudo aquilo, eles fechavam aquela janelinha lá para o canto e diziam. Muito obrigado, Deus. Não é o que eu queria, mas é o que eu tenho. Não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. Entenda isso como seu ministério. Entenda aquela Arca como a sua família. Traduz aquela Arca pela sua igreja. Tem hora que a gente quer sumir da igreja. Eu tem dia que não olho nem no espelho. Pergunte para quê? Só para não ver crente na minha frente. Mas aí basta dez minutos com o ímpio para eu começar a sentir saudade da igreja de novo. Às vezes a gente quer perfeição aqui dentro. Não existe perfeição. Isso aqui é a Arca. Ei, não conte para ninguém. As cobras entraram na Arca? E os escorpiões? E os gambás? Você acha que se fosse para Noé escolher, ele ia querer que aquilo entrasse lá dentro ou não? Não. Quem é que quer ficar com a cobra do lado dele, o escorpião? Mas a Arca não era dele. A Arca tinha dono. E o dono da Arca é Deus. E é Deus que diz, deixa a cobra entrar na minha casa. Deixa o escorpião entrar na minha casa. Deixa tudo entrar aqui dentro. E eu vou ajeitando a vida deles aqui dentro. Se Deus não rejeita, quem somos nós para rejeitar? Eu termino como eu comecei. E ninguém deve tocar na vida de ninguém. Cuide da sua própria vida que já está de bom tamanho. E se você puder orar pela minha vida e pela vida do irmão, amém também. Mas se não puder ajudar, não me atrapalha. E se você ver alguém na sua casa com um princípio de depressão profunda, não brinque com essa porcaria. A pessoa precisa de ajuda profissional. Depois da ajuda profissional, vem o apego da família. E por último, vem a igreja. Não inverta. Porque se você colocar a igreja primeiro, a pessoa vai se matar aqui dentro. Não pense que a família resolve tudo o que a família não resolve. Leve a pessoa para um profissional de saúde mental. A família, não questione. Não fique jogando nada na cara. Pare de repreender as pessoas publicamente. Elogie publicamente. Chame a atenção em particular. Não destrua as pessoas por dentro. O ser humano é uma caixinha de surpresas. E a maioria de nós é como uma bomba atômica. Basta alguém acender o estopim para explodir. E se explodir, a miséria que vem. Só Deus para cuidar. Há uns meses atrás, eu estava na minha casa e quase caí. Assistindo um programa deste de televisão, esses da Atena da Vida. Aparece um pastor, amigo meu. Preguei na igreja dele. Um homem de Deus, de um grande ministério. Matou a Nora. E esquartejou. Pastor, assembleiano. A história. Ele tinha um caso com a Nora. E eu acho que a Nora engravidou. O diabo fez um emaranhado na cabeça dele. Que com vergonha, ele achou que podia sumir com o problema. Só que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E virou uma desgraça na vida dele. Não tente resolver as coisas com a força da sua mão. Peça a Deus que coloque pessoas que possam te ajudar no meio da caminhada. Se você tem coisas guardadas dentro de você e precisa conversar, não converse com qualquer um. Se você fosse católico, eu ia dizer para você sem medo. Procure o padre. Porque eu confio em padre. Mas não confio muito em pastor. Você conta para o padre, ele não vai contar para ninguém. Ele faz um voto. Mas dependendo do pastor que você conta, é Jesus de Nazaré. Antes do dia amanhecer, a cidade inteira está sabendo. Que Deus nos ajude. Eu não sei você, mas eu estou igual àquela corça. Estou correndo do meu inimigo. O leão está vindo aí atrás. E eu preciso que Deus abra um ribeiro na minha frente. Eu preciso mergulhar nessas águas. Quem quer mergulhar comigo?